Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadeira, hoje estamos de volta para mais um Contando Sua História Quem quiser participar, deixa o e-mail que eu vou estar compartilhando aqui a tua história com o pessoal A tua história pode ser muito útil Hoje eu estou aqui com um convidado que não para quieto aqui, que já me arranhado Eu estou toda arranhada, olha a situação aqui, toda arranhada, olha aqui o meu convidado Bora ver se ele fica quieto e não me arranha tanto, olha a situação da pessoa aqui, toda arranhada Enfim, vamos lá para mais uma história de hoje E a nossa Maria, ela diz o seguinte Oi Nadeira, adoro seus vídeos, assisto a todos, muito obrigada Maria Meu nome é Maria, tenho 37 anos, fui casada por 15 anos Tenho 12 filhos, uma moça de 18 anos e um rapaz de 15 Estou separada há 6 meses E há 5 meses conheci um rapaz de Marrocos, da cidade de... E ela fala cidade de quando o Marroquino mora Ele no início me pediu nudes Bom, isso aí já é uma coisa que não é muito boa, tá? Ele já começou muito mal E falava em sexo, disse que só queria diversão Depois eu fui grossa com ele, disse que eu não sou esse tipo de mulher fácil que ele queria Que eu queria respeito, que ele me pediu desculpas Disse que ele tinha se enganado comigo Eu com raiva dele acabei bloqueando Mas fiquei dias pensando naquele homem Não consegui tirar ele dos meus pensamentos E resolvi mandar uma solicitação de amizade a ele Ele aceitou na mesma hora Então foi aí que conversamos todos os dias Conversas boas Eu fui me apegando a ele Sempre muito gentil, carinhoso Isso foi com o que... Isso fez com que eu fosse me apegando mais e mais a ele Quando eu me vi que eu estava me apaixonando por ele Quando eu me vi que eu estava me apaixonando por ele Em três meses de conversa Todos os dias Eu disse a ele que eu não queria me iludir mais do que já estava Foi quando ele me disse que eu estava querendo um relacionamento sério E que era nosso destino Aí eu já abro parênteses aqui, né? No começo o cara só queria diversão Aí do nada deu um clique nele, ele mudou a ideia Mas ele também foi muito sincero comigo E me disse que a família dele nunca me aceitaria Mas ele deixaria o país dele para ficar comigo Que ele se preocupa comigo e me respeita Ele fala sempre que me ama muito Aí eu volto aquela mesma questão No começo ele queria fotos... Ele queria nudos, queria só diversão Aí de repente ele respeita Ele quer largar tudo no Marrocos para ficar contigo Bom Disse que deixaria o país dele para ficar comigo Que ele se preocupa comigo e me respeita Se respeitasse, teria respeitado desde o começo Prosseguimos Ele quer que está comigo Ele tem 34 anos, solteiro e trabalha Certo Mas ele também me disse que ele é pobre Não teria como vir ao Brasil Mas que eu seria muito bem-vindo ao país dele Que ele alugaria uma casa para nós E casaria comigo, sim E que quer ter filhos Que nós seríamos felizes Tá, ele é pobre e não tem como vir ao Brasil Certo Aí ele tem condições de alugar uma casa E já quer ter filha Ele tem como pagar essa casa direitinho Ele tem como bancar esses filhos Com roupa, comida, educação, escola e tudo Prossigamos Mas tenho minhas dúvidas Tenho medo Que bom, né? Graças a Deus que você tem dúvida e medo Isso já ajuda Estou apaixonada, sim, por ele Mas não consigo acreditar nele Ainda tenho o fato da família dele não me aceitar Sempre digo a ele que jamais daria certo Ele me disse para eu confiar nele Que a opinião da família dele não importa a ele Primeiro, isso é mentira Porque a opinião da família importa No mundo árabe Naquelas regiões de lá, tudinho Tu não casa apenas com o cara Tu casa com o cara Com a mãe, com o pai, com o irmão Com o tio, com a tia, com a avó Com o avô, com o sobrinho Tu casa com a família Então a família Ela vai sempre estar ali Por mais ocidentalizado que o cara seja Por mais toninha aí que o cara seja Mas se tu Principalmente se tu fores lá Para o Marrocos Eu não entendo nada de Marrocos Não sei nada daquela região dali Mas como faz tudo parte de uma cultura Bem similar E eu já ouvi alguns casos Daquelas bandas dali Segue o ritmo do Egito Segue o ritmo da Síria Da Turquia Daquela região por ali Que a família está inserida em tudo Então tu casou com o cara A família também está junto Querendo ou não A família vai se meter Não é não? Concorda comigo? É isso aí Bom Prossigamos aqui Na história da nossa maria Ele disse para confiar em mim Que a família não importa Importa sim Eu até pensei em mandar uma carta convite a ele Para ele vir ao Brasil E eu mandar a passagem para ele Mas eu tenho dúvidas Minha filha Tira essa dúvida agora Não mande carta convite nenhuma Não mande passagem nenhuma Se ele quiser vir ao Brasil Se ele quiser vir ao Brasil para te conhecer Ele que se vire para conseguir a passagem Não vá fazer essa não Tu pega tuas economias Ainda que não sejam tuas economias Ainda que tu seja rica Teste nadando dinheiro Não caia nessa De bancar passagem Para o cara vir aqui Deixe que ele se vira Tá? Pelo amor de Deus Nada de pagar passagem Para o cara vir não Até ele concordou aqui também Paramos aonde? Tenho minhas dúvidas Tenho medo Estou apaixonada Mas não consigo acreditar nele E ainda tenho um fato Da família dele não me aceitar Sempre digo a ele Que jamais daria certo Ele disse para mim Confiar nele Que a opinião da família dele Não importa Mentira Ele parece ser sincero É complicado né Maria Porque não tem como tu saber Se ele é sincero ou não Pela internet Na internet Tu só sabe o que ele quer Que tu saiba Ele pode ser sincero? Pode Mas tu também pode Não ser sincero Ele pode estar omitindo Muita coisa O fato do cara Começar a conversar contigo Já te pedindo foto íntima Já Eu fico Pela vida com esses caras Que fiquem na internet Pedindo foto De mulher no ar Eu não dou um Pico de confiança Para esse camarada Não dou não Prossigamos Ele parece ser sincero Me afastei um pouco dele Ele falou as vezes Falo as vezes com ele Ou no whatsapp Pelo messenger Ele disse que eu sempre Estou mentindo Para ele Para ele Ele está me esperando Mas eu nunca vou É Aí cai aquela Aquela pressão psicológica O cara diz Ah você está mentindo Ah você está me enganando Porque daí Ele já percebeu Que tu está apaixonada Por ele Que há a probabilidade De tu viabilizar A vinda dele aqui ao Brasil Então Joga aquele joguinho Psicológico Aquela pressãozinha Para que tu Traga logo ele para cá E enfim Ah Esses dias Conversamos Ele disse Que ele vai deixar Tudo para o destino Mas que existe sim Muitas barreiras Entre nós É de fato né Muitas Mas que ele Não vai me deixar E vai me esperar Baixou o gol Santana Eu estou cada dia Mais apaixonada Por ele Ele me faz muito bem Eu quero muito estar com ele Mas tenho medo Na verdade Eu senti meio confuso Ele me mostrou A casa dele No bairro que ele mora Me chamou na câmera Para mostrar Onde ele trabalha O irmão dele Mais novo Sabe sobre nós Esse irmão dele Falou comigo no messenger Se ele Sabe mais Mas ele descobriu E ficou muito bravo Com o irmão dele Bem Essa é a minha história Eu realmente não sei O que fazer Estou muito confusa Mas quero muito conhecê-lo Beijos Que adoro Que Deus te abençoe sempre Ai Maria Primeiro obrigado Por estar compartilhando Tua história com a gente Maria Infelizmente A tua história Ela segue aquele padrão Do estrangeiro Que tem uma vida difícil Que tem um trabalho Que não ganha nessas coisas Ou que não ganha nada Que está lá Contando troco E tal E que de repente Acha uma estrangeira E meu Deus Em cinco minutos de conversa Já diz que ama Que quer casar Que quer ter filhos Que sabe Que a família não importa Que ele é dono Do nariz dele Enfim Segue Segue esse Esse padrão Entendesse E eu sinceramente Eu fico pensando Vale a pena Tu acha que vale a pena Não sei De repente Tu está naquela fase Tu falou que tu está separada Há seis meses E há cinco Tu mantém contato Com esse Com esse cara Toda separação Ela é muito Traumática Ela deixa feridas Que levam a vida Para se curar E outra Ninguém separa Por motivos Inconfortáveis Quando o casal Chega à separação Até o casal Chegar à separação O percurso é longo O percurso é traumático O percurso não é confortável E quando se chega à separação A pessoa sai machucada A pessoa sai carente A pessoa sai triste E a pessoa sai Querendo o que? Querendo atenção Querendo preencher Todo o vazio Que aquele relacionamento anterior Não foi capaz de preencher E aí é um tal perigo Porque o homem Daquela região lá Oriental Ele é muito romântico Ele é muito carinhoso Eu vivo falando isso aqui Esse romantismo Exagerado que eles têm É um veneno Para nós brasileiras Que não somos acostumadas A esse tipo de comportamento Pelos nossos homens aqui Então A gente já não é acostumado A esse romantismo todo E aí Já vem No teu caso Essa realidade De sair de uma separação Que é algo doloroso É algo traumático Então Sabe Nesse sentido A gente acaba A gente acaba não vendo Certos abismos A gente acha que pode dar jeito Em tudo Que tudo pode ser resolvido Mas não é bem assim Tu já está aí pensando Em arrumar carta convite Em até pagar a passagem Desse cara Para ele vir aqui Porque tu quer estar com ele Porque tu quer estar com ele A presença dele te faz bem Tu se sente Preenchida com ele Mas até onde isso vale a pena Tu vai lá Paga a passagem O cara vem para cá Tá Beleza Mas e depois Ele provavelmente Não fala português Aí Como é que ele vai se virar aqui Como é que vai arrumar emprego Tu vai querer estar com a pessoa Que tu tem que bancá-lo Ou então Tu vai largar tudo aqui Para ir para o Marrocos Viver com ele Estar lá com ele Contando troco Ele falou que é pobre Então tu vai para lá Contar troco com ele também Ou então Eu não sei Como que é a tua situação financeira Aqui Pegar todas as tuas economias Para estar bancando o cara lá Quer dizer Se bem que tu vai bancar De todo jeito Ou seja lá Ou seja aqui Tu quem vai bancar o cara Então até onde isso vale a pena Me diz Até onde vale a pena Eu não te critico Sabe Porque essa questão de Sentimento é muito complicada Eu também Já larguei tudo Já fui embora para o Egito Casar com uma pessoa Que eu conheci aqui na internet Eu também já Já passei por uma separação E eu sei que isso Não é nada fácil Eu não falei ainda Aqui no meu canal Sobre a minha separação Mas eu sei que separação Não é uma coisa Não é uma coisa muito fácil Então assim A gente fica Fica vulnerável A gente quer atenção A gente quer Sabe De alguma forma Preencher o vazio Que aquela pessoa Deixou E Nessa ânsia De preencher o vazio Nessa ânsia De curar as feridas A gente faz Cada besteira Na vida A gente se envolve Com cada tranqueira Que depois a gente Pensa Jesus Onde é que eu estava Com o meu juízo Então Maria O que eu tento dizer É isso Por mais difícil Que seja Para um pouquinho E pensa com a razão Pensa até onde Que vale a pena Tu se envolver Com esse cara Que é de uma cultura Totalmente diferente Da tua Que é um cara Que a família dele Não vai te aceitar A princípio Porque essa é a realidade As famílias Do mundo oriental Elas são muito Presas a cultura Sabe Aquela coisa A mãe do filho Do Marrocos Do Egito Ou sei lá Qualquer outro Portanto daquele lugar Ela espera Que o filho dela Case com uma nativa Com alguém Que siga a mesma religião Que siga Os mesmos costumes Então Uma estrangeira Não vai ser Tão bem aceita Assim de cara Ainda tem o fato Que ele mesmo falou Que ela é pobre Não é que eu seja Materialista Não é que eu Só esteja olhando Pro bolso dos outros Mas infelizmente A nossa vida Aqui na terra Ela precisa De uma estrutura Financeira Pra que a gente Viva bem Então Vale a pena Tu tá com um cara Que diz que te ama Que não vive sem ti E só respira Se tu soprar Mas aí Quando a conta De água De luz De energia De luz De energia Quando a conta De energia Quando o gás De casa acabar Quando Precisar De comprar Um remédio Quando um filho Adoecer Tu que tem Que se preocupar Pra botar isso Em casa Porque o cara É um pobre Lascado Que não Arca com as Responsabilidades Do marido Tá Não é culpa De ter nascido De ter nascido Numa realidade Pobre Óbvio Que não é culpa Dele Mas tu também Não tem que pagar Pelo destino Dele Tu não tem que Contar troco Porque o cara Conta troco Certo Então Bota 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 a cabecinha No lugar Eu sei que é difícil Repito Eu sei que não é fácil Passar por uma separação Eu não tenho filhos Então eu não sei o que é A separação Com filhos envolvidos Mas eu fico imaginando aqui Que o negócio é 300 mil vezes pior A dor Os problemas Enfim Deve ser Infinitamente pior Com filhos envolvidos Então assim Bota a cabecinha No lugar Por mais difícil Que seja Mas pensa Com a razão E vê Vê o que é Que tu tá Onde tu tá pisando O que é que tu Tá escolhendo Pra tua vida Porque O que hoje Pode parecer Muito bonitinho Muito romântico Muito amoroso Lá na frente Pode ser Outro problema Que tu tá pegando Pra tua vida Ok Maria Desejo que tu seja Muito feliz E Pensa direitinho Pensa direitinho E vê até onde Vale a pena se envolver Nessa Realidade aí Tá Maria Muito obrigada Mais uma vez Por ter compartilhado Tu experiência com a gente E outras Marias Que também queiram participar Manda um e-mail pra mim E vamos aqui Ajudar umas às outras E vamos ser felizes Ok minha gente Muito obrigada E Tchau 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 Obrigado.